Olá, muito boa noite pra você, agora 6 horas e 52 minutos. E já virou rotina. Uma câmera do COI, o Centro de Operações Integradas de Taubaté, foi derrubada por vândalos na manhã deste sábado, no bairro Esplanada Santa Terezinha. Na última terça-feira, este mesmo equipamento já tinha sido o alvo dos bandidos. O poste caiu atravessando uma das principais avenidas do bairro. De acordo com a EDP Bandeirante, cerca de 1.800 casas ficaram sem energia elétrica. Por volta das 10h30, dois indivíduos de bicicletas chegaram próximo ao poste da câmera, deixaram um artefato explosivo no pé do poste, daí explodiu, a viatura estava próxima, escutou o barulho, veio tentar localizar os indivíduos, só que eles já tinham se evadido. Dona Ana mora na frente do local e estava cozinhando no momento da explosão. A força do impacto danificou a residência. Eu estava fazendo almoço, quando deu a explosão, quando deu a explosão, quebrou o telhado, quebrou o vidro. Eu levei um choque, eu levei um susto, porque a explosão foi muito grande. A única preocupação minha na hora foi a minha filha, que estava dormindo na sala. Eu comecei a gritar por ela, ela não respondia. Falei, pronto, matou a minha filha. Aí ela veio correndo me abraçando, gritando, aí que eu saí na rua para ver. Esta é a terceira vez que esta câmera do COI foi alvo dos bandidos. Foi a segunda vez em menos de uma semana. Na última terça-feira, dois bandidos tentaram derrubar o poste também com explosivos. A polícia chegou ao local em dois minutos, mas ninguém foi preso. Em junho, a mesma câmera foi derrubada após bandidos renderem um motorista de caminhão de coleta de lixo e obrigarem o funcionário a bater no poste. Já na quarta-feira, um grupo de adolescentes usou uma linha com cerol com a intenção de cortar a fiação de um equipamento no Jardim Mourisco. Eles foram apreendidos pela polícia militar, ouvidos e liberados. Desde que as câmeras foram instaladas, este já foi o 15º ato de vandalismo. Em nove deles, o equipamento ficou comprometido. Este bairro específico fica uma viatura à disposição 24 horas do dia. Ela é rendida aqui no bairro mesmo, ela tem como prioridade de patrulhamento todas as ruas aqui deste bairro. E o que eu posso dizer para você é que ela está aqui, a polícia militar está presente, muito atuante neste bairro aqui. Assustada com a onda de atentados, a moradora quer a retirada da câmera da frente de sua casa. Como que a gente vai viver? Não tem como você viver, você vai dormir como? Em qualquer momento a sua casa vai cair? Casa, você trabalha, você constrói. E a vida de um filho? Quem vai devolver o meu filho de volta? Graças a Deus que filho nenhum meu se machucou. Mas e se tivesse machucado? Quem que vai resolver? Alguém tem que tomar providência e ajudar a gente, porque a gente está sem saber o que fazer. Segundo o diretor de segurança, Boanerges dos Santos, o ataque é uma resposta dos criminosos incomodados com a vigilância permanente que o COI faz no bairro, um dos mais violentos de Itaubaté. E estuda a possibilidade de mudar o poste para um lugar próximo, justamente por causa dos prejuízos que traz essa moradora que nós vimos aí na reportagem. E três homens e uma mulher foram detidos por tráfico de drogas na madrugada deste sábado no bairro Paraíso do Sol, em São José dos Campos. A polícia militar desconfiou do grupo e durante a abordagem realizaram uma busca na residência de um dos suspeitos e apreenderam 27 tijolos de maconha. O trio foi levado ao CDP de São José dos Campos e a mulher para a cadeia feminina de Tremembé. E um aluno da Unip de São José dos Campos foi detido na noite de ontem dentro da faculdade por porte ilegal de armas. A polícia militar chegou até o suspeito depois de uma denúncia anônima. Foram encontradas duas armas no carro dele. O homem de 40 anos pagou fiança e foi liberado. Ninguém da universidade foi encontrado para falar sobre o assunto. E veja em instantes, na entrevista especial de sábado, vamos falar de eleições. É semana que vem. E ainda uma matéria especial que mostra a força de vontade de um jovem de 18 anos deficiente auditivo que vai ingressar no mercado de trabalho pela primeira vez. Hora certa agora, 6 horas e 56 minutos.